Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Você ouve o programa ou mesmo a rádio através do site também www.radiovibemundialfm.com.br. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, homeopata, psicanalista, trabalho com constelação familiar e medicina germânica. Fazemos o programa Instituto Marcos Fernandes todas as segundas-feiras às 15 horas e 30 minutos. Estamos aqui também na live, ao vivo, na página oficial Dr. Marcos Fernandes. Já tem várias pessoas seguindo a gente. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui. Bom, hoje nós vamos falar o que é a medicina germânica. Aliás, acabei de fazer uma enquete aqui no Instagram. Se você sabe o que é a medicina germânica, sim ou não. Primeiro, alguns recados. Lançamento do meu livro Medicina Germânica Multiespécie para Iniciantes, volume 1, dia 13 de agosto de 2022. É um sábado, às 14 horas. Será aqui na livraria Martins Fontes, 509, metrô Brigadeiro. É quase em frente o metrô Brigadeiro. 13 de agosto é o final de semana do Dia dos Pais. Domingo é Dia dos Pais, dia 14. Então, dia 13, eu espero você lá às 14 horas, na Martins Fontes, para que a gente possa conversar, conhecer você, ouvinte da Rádio Vibe Mundial, melhor. Rádio é algo muito bacana porque a gente fala para tanta gente, mas infelizmente a gente não conhece as pessoas. E essa é uma oportunidade da gente se conhecer, tá? Então, se você for, por favor, se identifique. Olha, eu sou ouvinte da rádio, sou ouvinte do teu programa, enfim, vai ser muito bacana. Esse livro, ele é uma síntese do que é a medicina germânica multiespécie, que nós vamos falar mais para frente, aqui no programa, daqui a alguns minutos. É a utilização da medicina germânica do Dr. Hammer, sendo utilizada em benefício dos animais e de suas famílias, a tais famílias multiespécies. Outros recados. Hoje começa o curso Constelação Familiar Multiespécie. Esse curso, ele é pela plataforma Hotmart, tem aulas gravadas e aulas ao vivo. As aulas ao vivo começam hoje. Quem tiver interesse, ainda dá para entrar. Será a cada 15 dias, às segundas-feiras, o curso é exclusivamente online, pelo aplicativo Zoom, só precisa ter um celular ou computador, quinzenalmente, às segundas-feiras, das 19 às 22 horas. Semana que vem, começa o curso de medicina germânica multiespécie. Quem tiver interesse, nós temos vagas ainda. Também está na plataforma Hotmart, aulas gravadas e aulas ao vivo. E fora isso, eu tenho o curso que está sendo um sucesso, cara de um focinho do outro, também sendo vendido pela plataforma Hotmart. Esse curso, ele é exclusivamente gravado, aulas gravadas. Então, você compra e assiste. Se você quiser ter um animal com mais saúde, assista a esse curso. Você vai entender como os animais pegam as nossas questões, nossas demandas, nossos conteúdos, nossos problemas de saúde, inclusive. A coisa mais comum, a situação mais comum que a gente encontra nas clínicas veterinárias são animais e tutores vivendo ou sofrendo ou padecendo da mesma doença, da mesma questão, tanto física quanto psíquica. Então, os cursos são, que estão no Hotmart, cara de um focinho do outro, medicina germânica e constelação familiar que começa hoje. Todos os cursos não são exclusivos para veterinários, ao contrário, eles são livres, você pode fazer o curso, é uma linguagem fácil, acessível, muito tranquilo, tá bom? Ah, e quem fizer a inscrição no medicina germânica e no constelação ganha dois meses de mentoria num grupo do WhatsApp. Então, você pode estudando em casa, dúvidas a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, nesses 60 dias, você joga a sua dúvida e eu mesmo vou tirar a sua dúvida. Ou se você estiver atendendo um caso, como veterinário ou como terapeuta, tiver dúvida em relação a esse caso, você joga esse caso no grupo e a gente discute. E eu dou uma, tento dar, né? Se eu souber, né? Uma boa solução para esse caso que você está atendendo. Outra dica, quem fizer o curso ganha o livro. Cara de um focinho do outro ganha o livro, cara de um focinho do outro. Quem fizer o livro de constelação familiar ganha o livro Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica, lançada em 2019. E quem fizer o curso de medicina germânica ganha o livro Medicina Germânica Multiespécie para iniciantes, que está na gráfica, deve estar ficando pronto. Semana que vem, tipo segunda, terça-feira, eu acho que eu estou com ele em mãos. E aí, quem fizer a inscrição, eu já mando o livro autografado pelo correio. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Vamos trabalhar? Vamos falar o que é medicina germânica. A medicina germânica é uma nova medicina, tanto que antes ela chamava nova medicina germânica. Ela foi criada por um médico oncologista alemão, conhecido como Dr. Hammer. Ele faleceu agora em 2017. Ele nasceu em 1935, faleceu em 2017. Esse médico, ele teve uma tragédia familiar. O seu filho faleceu, foi assassinado e depois disso ele e a esposa adquiriram câncer. E aí ele começou a refletir, inteligente, que era um gênio. Começou a refletir, peraí, será que esse câncer meu e da minha esposa tem a ver com a perda do meu filho? E começou todo um estudo voltado para essa situação. A partir daí, ele criou cinco leis, as chamadas cinco leis biológicas. Essas leis, elas explicam tudo ou quase tudo referente ao que acontece com as doenças que nós apresentamos. mais para frente, o Dr. Hammer falou assim, ó, essas cinco leis servem para as pessoas e servem para animais também, né? Então, ele disse, olha, desde que sejam mamíferos, ou seja, a medicina germânica, ela pode ser utilizada através das cinco leis para pessoas, nós somos mamíferos, e para animais, desde que sejam mamíferos também. cão, gato, cavalo, porco, boi, enfim, qualquer mamífero, quando adoece, ele segue o caminho dessas cinco leis. É uma visão completamente diferente da medicina tradicional, completamente. Primeiro que não considera a doença como algo ruim, como algo maligno, como algo terrível, como algo que tem que ser extirpado, retirado, excluído, resolvido da nossa vida. Inclusive, o Dr. Hammer tem uma visão muito próxima, se a gente for olhar com esse olhar, da medicina sistêmica, das constelações familiares de Bert Hellinger, também alemão, só que não médico, psicanalista, idealizador dessa técnica de tratamento, dessa filosofia de vida, através das três leis do amor, que mostra exatamente que, vendo as doenças dessa forma, não querendo excluir, não querendo eliminar, não querendo suprimir, você pode melhorar muito mais dos quadros sintomáticos que você, ou o animal, apresenta. Então, é uma nova situação, é um novo olhar, é uma quebra de paradigma, é sair da caixinha e ver tudo de forma muito diferente. Mas a pergunta não é essa, o tema do programa não é esse, o tema do programa não é o que é medicina germânica, o tema do programa é o que é medicina germânica multiespécie. E aí entra o trabalho meu. Qual que é o meu trabalho? Eu peguei as cinco leis biológicas e levei para a veterinária. Alguém pode falar assim, mas isso aí o Dr. Hammer fez, fez mesmo. O que ele não fez foi ir um pouco mais a fundo, até porque não deu tempo, e também não era interesse dele, porque ele não era veterinário, ele não lidava com animais. Mas é ir mais a fundo no sentido que a doença começa com um conflito biológico, isso a medicina germânica diz. E a doença do animal, eu digo através de alguns autores que eu também bebi, que eu também tomei água dessa fonte. Tipo, ou por exemplo, Sigmund Freud, grande médico neurologista, que idealizou a psicanálise, mas que criou para mim a grande questão que eu trago na medicina germânica de Freud, é o conceito de identificação, o animal se identifica com o seu tutor, da mesma forma que a criança se identifica com os pais. Freud falou de criança e pai. Eu peguei o conceito e levei para a veterinária, levei para a relação dos animais, dizendo que os animais que estão no lugar de filhos se identificam com os seus tutores, pegando as questões dele. Associei ao conceito de Freud o conceito de Rupert Sheldrake, que fala dos campos morfogenéticos, que diz que dentro de uma família, ou dentro de um sistema, ou dentro de um contexto, as pessoas ou os animais estão unidos, através da soma do inconsciente coletivo individual de cada elemento. Ou seja, somos todos um. Dentro de uma família, tudo que acontece com um, acontece com todo mundo. Como a gente está falando de uma família formada por pessoas e animais, isso não muda, é a mesma coisa. Então, essa família, independente dessa configuração multiespécie, ela está submetida a isso também. Então, os animais, bem como as pessoas, dentro de uma família, adoecem juntos. Então, o que acontece? O indivíduo tem o conflito biológico dele. Que conflito biológico pode ser? No caso do Dr. Hammer, foi a perda do filho. Então, as perdas são um conflito biológico. Podemos ter autodesvalorização, podemos ter conflito de território. O conflito de território, ele provoca também uma série de doenças que são somatizadas nos animais. Então, quem tem o conflito é o tutor. E quem adoece é o animal. Essa é a grande novidade que, inclusive, eu trago nesse livro. Explorando esse olhar inédito, de forma inédita. O que o Dr. Hammer disse é os animais sofrem conflitos e eles adoecem desses conflitos. E o que eu observo nesses meus 30 anos de consultório, depois que aprendi o que é medicina germânica, pegando todas as lembranças que eu tive, toda a vivência, melhor dizendo, que eu tive nesses anos, nesse tempo de três décadas de consultório, eu digo que os conflitos que as pessoas vivem, elas passam para os animais na forma de doença. Porque estes acabam sendo permeáveis, sempre muito permeáveis, aos conflitos que são humanos. E teve uma psicóloga espanhola incrível que ela conseguiu unir essas duas áreas que já estavam alinhadas, obviamente, através de um livro constelando os conflitos biológicos, que é a Brigitte de Ribes. Então, ela une Hammer e Hellinger de uma forma muito simples, muito objetiva. E esse é exatamente o meu trabalho hoje. O que eu faço é eu atendo o paciente no consultório veterinário, o tutor me relata os sintomas que o animal está apresentando, eles falam, olha, doutor, meu cachorro está assim, assado, faz tantos dias, ele começou dessa forma, agora está apresentando tais e quais sintomas, eu pego esses sintomas que ele está apresentando e localizo o conflito que o tutor está vivendo. Olha que bacana. Aí, numa simples, simples, entre aspas, consulta veterinária, onde eu iria olhar exclusivamente o problema do animal e medicar o problema do animal, não. Eu não só faço isso, com as prescrições da minha especialidade oficial, que é a homeopatia veterinária, mas também eu informo o tutor que aquele sintoma que o animal está apresentando tem a ver com ele. ou, se não com ele, com alguém da família ao qual normalmente o animal convive. Então, sempre que chega um animal doente no consultório, eu pergunto, há quanto tempo esse animal está apresentando esse quadro? Ah, faz 15 dias. Perfeito. O que aconteceu antes desses 15 dias? Ah, mas aconteceu como? Um mês, dois meses, três meses? É, aconteceu algo significativo num curto espaço de tempo? Vamos colocar 90 dias, mas pode ser menos, bem menos, pode ser às vezes um mês e pode ser um pouco mais, seis meses, oito meses, um ano. Pode ser. Depende, depende muito. O importante é você perguntar. Ou você que é tutor e está com o seu animal doente, se pergunte, há quanto tempo ele está assim? Ótimo. Dá uma olhada para o passado quando ele começou a apresentar o problema e veja se tem relação de algum acontecimento que você teve na casa. Algum acontecimento, obviamente, significativo. Ah, estresse. Não, isso é muito vago. Segundo um pediatra em 1903, chamado Hans Sey, ele dizia, estresse é a dificuldade que o indivíduo tem de se adaptar a uma nova situação. Então, a gente vive estresse todos os dias, porque todos os dias nós estamos em novas situações. Mas isso é só um detalhe, isso é muito genérico. O estresse não adoece ninguém, porque o estresse não provoca conflitos que são biológicos. Agora, dependendo do conflito que você viveu, que a gente chama de estresse, mas um conflito específico, aí sim a gente adoece. Segundo o Dr. Hammer, para que a gente adoeça, a gente tem que viver uma situação chamada DHS, que ele, inclusive, homenageou o filho dele. O nome do filho que faleceu, Dirk, Dirk Hammer. Então, DHS é síndrome de Dirk Hammer, em inglês. E ele disse o seguinte, para que a gente adoeça, a gente tem que viver um acontecimento que tem que ter algumas características. Ser inesperado, dramático e vivido em solidão. Então, essas três características fazem com que a gente adoeça. Pode ter uma ou não, mas, normalmente, os conflitos que nos fazem adoecer é por conta de viver situações difíceis, vamos colocar assim, situações difíceis, que mexem com as nossas bases psicológicas. Não estou usando a linguagem do Doutor Hammer, estou falando mais como um terapeuta. E que precisam dessas três características, e agora eu falo a linguagem dele. Vivido em solidão, um acontecimento que você vive sozinho, você não divide com ninguém, é dramático, né? E de forma inesperada. Inesperado, dramático, e vivido em solidão. Tanto é verdade que ele dá uma dica. Todas as situações difíceis, vamos colocar difíceis para ficar mais fácil, que a gente viver, quanto mais a gente dividir essa situação com outras pessoas, melhor. Então, vamos dar alguns exemplos. Você passou por uma situação difícil. Se você fica quieto, se você viver isso em solidão, você vai aumentar o que ele chama de massa do conflito. Ou seja, quanto maior a situação que você viveu, quanto mais dramática, quanto mais inesperado, e quanto mais vivido em solidão, mais grave você vai adoecer. E pelo amor de Deus, se tem uma coisa que ninguém precisa, é doença, pessoal. Vamos buscar uma saúde aí. Então, se você passou uma situação difícil, divida isso com alguém. Fale com o terapeuta, fale com o psicólogo, fale com o psicanalista, fale com o vizinho, fale com um amigo, fale com um familiar, com o seu marido, com a sua esposa. Divida isso com alguém. Não fique sofrendo em solidão. Esse é um dos problemas que provocam os conflitos biológicos que irão nos adoecer. Aliás, não só a gente, né? A gente adquire o conflito e quem adoece é o nosso animal, o nosso cão, o nosso gato. Tanto é verdade que ele diz que quando, especialmente as meninas, as mulheres, as adolescentes, tinham diários, isso é uma atitude saudável. Os homens também tinham. Me lembro, em algum momento lá que eu tinha algum diário onde eu escrevi o que acontecia durante o dia, né? Parece uma bobagem, mas quando você relata aquilo que aconteceu, tanto de bom quanto de ruim, você dá vazão a seus conteúdos. você está exonerando, você está pondo para fora coisas que muitas vezes só são sentidas o seu significado na medida que a gente escreve ou fala, né? É por isso que a boca é perto dos ouvidos. Porque, na verdade, quando a gente vai na terapia, a gente fala das nossas questões quem primeiro ouve? Nós mesmos. E é através dessa fala espontânea que muitas, numa terapia, que muitas vezes a gente tem grandes sacadas. já aconteceu isso comigo muitas vezes e eu vejo acontecer isso com os meus pacientes também. A pessoa fala, ah, agora entendi aquela história. Eu não falei nada. A pessoa está na minha frente, ela falou e ela chegou à conclusão. Eu estava ali apenas como mero ouvinte ativo do que a pessoa estava dizendo. Então, falar, escrever, né? Num diário ou escrever uma carta. Se você viveu algum conflito ultimamente, faz esse teste e foi inesperado, dramático, vivido em solidão que pode te adoecer ou você até já sabe que adoeceu em função disso, escreva o que lhe aconteceu. Faça uma redação, faça uma carta, depois joga fora, depois queima, depois guarda, faz o que você quiser, mas escreva, naquele dia eu estava me deslocando para o meu trabalho quando de repente trocou o celular e eu fiquei sabendo de uma notícia que... E vai falando. Se foi algo do passado, passado que eu digo é quando criança, por exemplo, ou adolescente, escreva o que você sentiu naquele momento. E quanto mais próximo da linguagem que você estava naquele momento, ou seja, se foi um acontecimento que te marcou com oito, nove, dez anos, escreva sobre ele, expondo, escrevendo, inclusive, o que você sentiu como uma criança naquele momento. Não como um adulto agora completamente formatado, intelectualizado, com raciocínio direcionado, mas escreva o que sentiu. Esqueça um pouco pensar e foque no sentir, tá? Quem busca uma resolução de um conflito é no sentir, tá? A gente se perdeu muito com o pensar. A gente pensa demais e sente de menos. Esse que é o nosso problema. Outro exemplo que ele dá e é bastante interessante, até o confessionário que tinha muito no século passado num país católico como o nosso ou numa outra religião onde você poderia conversar com um orientador espiritual, que seja, não estou aqui levantando nenhuma religião, não, muito pelo contrário. Mas, não importa, você estaria ali buscando uma resolução de um conflito, que seja no confessionário da igreja católica, mas o simples fato de você falar, de você se expor, de você exprimir os sentimentos, puxa, eu me arrependo, eu fiz aquilo, né? E não tem nada de conotação religiosa, mas eu estou dizendo do ponto de vista terapêutico, exclusivamente. Você já vai se aliviando. E para que isso? Com um motivo muito simples. Para que você se adoecer em função desse conflito que você viveu, que seja uma doença leve, que sejam sintomas leves, que você não tenha nada grave, que não precise sofrer, né? E se tiver também, paciência. A enfermidade, ela faz parte de um processo de resolução de conflito também. Só que voltando para o animal, é um pouco injusto o animal pagar o preço pelos seus conflitos, né? Mas eu não sou ninguém para dizer se isso é certo ou errado. É assim. E pronto, a gente olha para isso. Os animais são permeáveis aos nossos conflitos. E eles adoecem muito quando eles estão muito próximos de nós. É isso que eu observo nos meus anos de formado. Quanto mais próximo está o animal do ser humano, mais ele sofre. Porque ele acaba tendo uma ponte cada vez mais estreita ao longo dos anos aonde ele vai pegar nossas questões. Pessoal, é isso. Muito grato aqui pela audiência na Rádio Vibe Mundial. Lançamento do livro Medicina Germânica Multispécie para iniciantes, uma linguagem simples, objetiva. Você vai adorar. Volume 1, lançamento. 13 de agosto de 2022, às 14 horas, na Livraria Martins Fontes, Avenida Paulista 509. E os cursos? Começa hoje, Constelação Familiar. Ainda dá tempo. Temos o curso de cara de um focinho de outro para as pessoas que são tutores de animais. É um curso para tutor. Você vai entender como o teu animal adoece em função das tuas questões e como evitar que isso aconteça. Porque também ninguém merece ter um cachorro, um gato doente em casa. E o curso de Medicina Germânica que começa segunda-feira que vem. Imperdível. Pessoal, agradeço aos ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Agradeço aqui o pessoal que estava comigo na página oficial do Dr. Marcos Fernandes. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.